Empresas parceiras da Abrava, presentes nessa grande comemoração do ano. A Corper não é diferente, está com a Abrava durante o ano inteiro. O Thiago faz parte, né? Está aqui também para conversar um pouco com a gente. Hoje é um dia de comemorar, de ser feliz, de lembrar de como foi o ano. Para vocês, como foi o ano e qual a importância dessa parceria com a Abrava para fazer essa festa acontecer? Aliás, a organização está de parabéns. Está sendo um incrível evento. Parabéns a todos da Abrava, a todas as empresas que estão aqui conosco. Para nós foi um ano incrível. Realmente é um momento de celebrar grandes conquistas, grandes realizações. E já com a expectativa do próximo ano, de fazer ainda melhor do que foi feito esse ano. Então, para nós, é muito importante estar com vocês, estar com nossos parceiros, amigos aqui que nós encontramos. É um momento muito alegre para todos nós. Então, é de super importância para nós isso. Muito bem, Thiago Eurendian, da Corpora, aqui participando dessa festa. Feliz 2024 e muito sucesso para vocês sempre. Obrigado, para nós todos. E vamos crescer mais ainda ano que vem.